Uma nova cesta básica mais saudável e com menos alimentos industrializados. O presidente Lula assinou hoje dois decretos para melhorar a segurança alimentar no país. Comida mais saudável na mesa dos brasileiros. A partir de agora, a cesta básica deverá ter mais alimentos in natura e menos ultraprocessados. O decreto, assinado nesta terça-feira pelo presidente Lula, durante reunião do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional no Palácio do Planalto, determina que a nova cesta básica deve ser composta por alimentos de dez grupos diferentes. Leguminosas, como feijão, cereais, raízes e tubérculos, legumes e verduras, frutas, oleaginosas, como as castanhas e nozes, carnes e ovos, leites e queijos, açúcar, sal e óleo, além de café, chá e especiarias. De acordo com o presidente Lula, além de promover uma alimentação mais saudável para a população, a ideia é também gerar renda para pequenos produtores rurais. Qual é o problema da fome? É a falta de dinheiro. Tem uma parte que se perde entre, sabe, o campo e a cidade, mas no fundo, no fundo, a essência é que falta dinheiro. Porque quando tiver dinheiro circulando na mão do povo pobre, que ele puder comprar, todo mundo vai querer produzir para vender. Outro decreto assinado nesta terça-feira regulamenta o programa Cozinhas Solidárias. Com a iniciativa, mais de 2.700 entidades que participam do programa em todo o país vão ter acesso a editais de 30 milhões de reais para a oferta de refeições saudáveis e pouco processadas, adquiridas por meio do programa de aquisição de alimentos. Coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o Cozinha Solidária foi criado em julho do ano passado com o objetivo de oferecer alimentação gratuita e de qualidade à população, com foco nas pessoas em situação de vulnerabilidade. Junto com o decreto, já estamos liberando 40 milhões do PA e pelo Ministério um edital de mais 30 milhões que vai nos permitir a condição de atuar naquilo que coloca o decreto. Não só a compra de alimentos da agricultura familiar para ali trabalhar parcerias com as entidades, mas aqui hoje também, junto com a Fundação Banco do Brasil, nós estamos lançando também um outro edital para trabalhar a capacitação e também equipamentos para essa rede de voluntários, voluntárias que em todo o Brasil trabalha a cozinha solidária. Ali poder comprar um fogão, poder comprar um freezer, poder apoiar as entidades para que elas possam se adequar ainda mais. Ainda durante a reunião, a presidente do Conceia entregou ao presidente Lula um documento com 248 propostas aprovadas na última Conferência Nacional do Setor para ajudar o governo a elaborar o Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional para os próximos três anos. A gente não tem o direito de respeitar as pessoas que passam fome nesse país. Criança desnutrida não pode esperar. Pessoas que não tomam café e não almoça não podem esperar. É um compromisso de honra nosso. É um compromisso de fé. É um compromisso de vida a gente acabar com essa maldita doença chamada fome que não deveria existir num país agrícola como o Brasil.